Programa Renova Multimarcas e parceria Programa Pense Alto, agora em novo local mais amplo e muitas ofertas para você. Começando com esse lindo Palio Fireflex 2007, sem entrada nenhuma, mais 48 de 712. Essa linda Ideia Adventure 2008, 2.500 reais de entrada e mais 48 de 960. Olha esse Siena, Siena EL 2010, tem direção hidráulica, vidro, trava, sem entrada nenhuma, 48 de 890. Também temos esse Palio Fire 2005, com uma pequena entrada, mais parcelas de 489. Esse Ford Fusion 2010, sem nenhuma entrada, mais 48 de 1.600 reais. Gostou das nossas ofertas? Agora anote aí, nós estamos em novo endereço, na Avenida Armando Panunzio, 1195, no bairro Guadalajara. Nosso telefone continua o mesmo, 3202 4520, ou se preferir, o meu WhatsApp, 159911 5397. Gostou das nossas ofertas? Então não perca mais tempo, venha conhecer a nossa nova loja, Renova Multimarcas.